Com a implementação desse novo serviço, o hospital pretende se destacar como referência regional em cirurgias ortopédicas de alta complexidade, oferecendo uma solução eficiente e de qualidade para os pacientes que aguardam por esses procedimentos. O diretor do hospital, André Ragnini, comenta que a expectativa é que a iniciativa traga uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo hospital e uma grande redução na fila de espera do SUS nos municípios atendidos pela especialidade. Para o hospital, sem dúvida, é um avanço. A gente já fazia essas cirurgias de maneira privada, particular, e agora com a parceria junto com a Secretaria de Estado da Saúde, junto com a secretária Carmen, a gente conseguiu trazer habilitação, mesmo que a nível estadual, nesse primeiro momento, para fazer essas cirurgias eletivas de alta complexidade da ortopedia. É um avanço para toda a comunidade de vida, de toda a região. A gente tem recebido pacientes de toda a região para operar. A gente já está operando há três ou quatro semanas. Toda sexta-feira a gente tem feito cirurgias de alta complexidade. Hoje, com a cirurgia de hoje, a gente vai atingir o número de 15 pacientes, já que tiveram ou o joelho ou o quadril sendo recuperado. Então, esse paciente que está na fila pelo Sistema Único de Saúde, é mais um serviço que vai poder estar usufruindo e estar restabelecendo a saúde dessas pessoas. Há um tempo já o hospital tem o desejo de avançar na alta complexidade da ortopedia. E aí, com a possibilidade, quando a Carmen assumiu a Secretaria de Estado da Saúde, de abrir essa habilitação de modo estadual, nos mesmos modos da habilitação federal, mas pela remuneração feita com o Estado, a gente conseguiu avançar nessa alta complexidade. E a gente passou a fazer esse procedimento de cirurgias. Agora, a gente tem a intenção de estar mantendo esse serviço e habilitar a nível federal para que isso se perpetue ao longo da história. Conversamos com o médico especialista em ortopedia, Luiz Henrique Gaia, na última sexta-feira, no momento em que estava realizando mais um procedimento cirúrgico em um paciente que aguardava na fila de espera. Ele destaca que a equipe tem realizado de três a quatro cirurgias por semana e já prevê a possibilidade de adicionar mais uma ou duas à lista em breve. A principal demanda que a gente tem hoje são as doenças decorrentes de processo degenerativo, tanto a artrose de quadril como a artrose do joelho. Então, já são pacientes com uma demanda de espera de três, quatro anos, em média, para essas cirurgias. Então, o nosso objetivo é acabar com essa demanda e, na maioria das vezes, o procedimento que traz a solução para o paciente é a prótese, tanto a prótese de quadril quanto a prótese de joelho, que consiste na substituição da articulação. A gente resseca esse osso desgastado, vamos dizer assim, e faz a substituição por uma prótese, o que permite, com a devida recuperação e reabilitação, uma retomada a todas as atividades e hábitos normais do paciente depois da cirurgia. O objetivo é criar um fluxo onde esse paciente é atendido previamente no ambulatório, triado, encaminhado para avaliação anestésica e, no máximo, aí um mês, um mês e meio, já ser submetido ao procedimento cirúrgico para ele ter a sua necessidade de suplantar e resolver. A gente tem toda a estrutura necessária, tem toda a equipe, o material, então não tem por que se deslocar. O paciente consegue resolver aqui no hospital. então não tem por que se deslocar. Perdoa, 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 perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa, perdoa. Perdoa, perdoa. E aí